Hora do telespectador, eu amo essa hora, deixa eu fazer aqui uma menção, viu Jário? Você já foi comigo naquele, ali na rua Belo Horizonte, esquina com Caio Martins, não tem um estacionamento ali? Inclusive chama estacionamento Parque BH, o Jário já foi lá comigo. Toda vez que eu chego lá, os atendentes fazem aquela festa e disseram que eu nunca mandei abraço para eles. É verdade, Lamonê? Nunca mandei, né? Mas eu vou mandar hoje aqui, a Romilda, o João Paulo e o Rodrigo. E a Romilda falou, e abraço também para minha mãe, Maria do Rosário e seu José Maria, que é meu pai, no bairro Maravilha. Quem manda é a filha Romilda. Aí, ó, a turma lá do estacionamento, tá dado o recado aqui. E outra coisa, viu Lamonê? Constinhata aí, a quem possa interessar, que eu pago o estacionamento lá. Eu não ganho estacionamento não. Tô mandando abraço à minha audiência e ao carinho da turma lá. Romilda, João Paulo e Rodrigo. Também para a dona Maria do Rosário e seu José Maria, lá no bairro Maravilha. Pronto! Agora vocês avisam a Romilda que eu mandei um abraço para ela lá, viu, papai e mamãe? Hora do Tela Espectador. Ah, que legal! Essa foto foi de ontem. Ela é ligeira, hein? Ei, Nico. Ei. Sou a Renata. Nos encontramos na cantina da Univali ontem. Faltou ela falar. Na cantina da Univali, onde você não estava comendo nada. É, eu e minhas amigas Fernanda e a Fê. É, apresentaram ela. Essa aqui é a Fê. A Fernanda, a Melissa e Denise. Todas lindas. Diz que iria enviar a nossa foto. E aqui está. Manda um beijo para a vó Evane. É, ela assiste. Evane ou Evani, né? Acho que é Evani. Assiste lá no bairro São Geraldo. Diz que a vovó é minha fã, viu? Agora e se eu falar o nome dela errado? Evane ou Evani? Vou falar Evani, para não errar, né? Beijo, vó! E minha mãe, a Cida, lá no bairro de Lourdes. Ô, dona Cida, pode preparar o cafezinho aí, tá bom? Estão sempre ligadinhos, te acompanhando. Você é a simpatia em pessoa. É, ué. Quando a pessoa fala, faz uma simpatia para dar certo. Sou eu. Faz uma simpatia para ganhar um presente. Aí, Lamoniê, já sei que a gente tirou no amigo oculto. E o que você vai ganhar? É, faz uma simpatia que eu te conto. Nota mil, sucesso sempre a Marcela. Ela está aqui também, Marcela. Apareceu na foto lá, ó. Tamo junto. Beijo, meninas lindas. Próxima. Boa tarde, Nico. Melhor jornal na hora do almoço. É nós? É. Olha lá, na hora do almoço, põe no balanço geral. Tava indo de quê, Lamoniê? Fiquei com um sorriso meio esquisito, né? É, mas é eu mesmo, olha lá. Até o Caleb para de almoçar para assistir o tio Nico, que é nota mil aí, ó. É o Caleb. Deus te abençoe, Caleb. Tamo junto, garoto. Forte abraço. E o controle fica longe aqui, Lamoniê, ó. Começou o balanço geral, ninguém mexe no controle mais não, hein? É, isso não existe, não. Aí, ó. Próxima. Boa. A Dani. A Dani agora, você sabe que a Dani é produtora do balanço geral, não é? Ponto e vírgula. A Dani é a nossa relações públicas. É minha em particular do balanço. Ela é quem me lembra as coisas que estão acontecendo. Por exemplo, o Zé. Olha o Zé aqui, no alto da bituruna. Lindo. É um... Ele é um Deus. Assim... Não se encontra palavras no dicionário, no vernáculo. Para desse... Ele é um ser perfeito, lindo. Bonito. O Zé só tem um defeito. O que eu acho? Não, ele tem vários. Mas o que eu acho mais latente é que ele nunca postou uma foto no Instagram dele comigo. Só posta foto com cachorro. Hã? Mas desculpa, essa observação é nossa, não é, Lamonê? Vamos a nossas relações públicas. Dani Werneck. Olha o olho bonito dela lá, ó. Boa tarde, Nico. Hoje o nosso parabéns... Hã? É para o José Luiz. Nosso repórter cinematográfico. Que traz as mais belas imagens para os telespectadores da TV Leste. Ou é só ele que traz? Ou é que tu não traz, não? Hã? E o Flávio? Olha lá, o Dani falou que é ele lá, aqui, ó. José Luiz, nosso repórter cinematográfico. Que traz as mais belas imagens para os telespectadores da TV Leste. Nosso fraterno abraço de todos da equipe de jornalismo da TV Leste. É o Zé. Está provado que é ele que traz as imagens boas lá. É, uai. E o resto? É isso que eu não entendo. Ah, hã? Ah, no dia do aniversário do Ecto. Fala que é o Ecto. É isso que eu não aguento. Pessoal, olha a foto no Facebook e escreve. Linda! Para de mentira, gente. Hã? Tem gente que gosta de falar mentira. Próxima! É, para deixar o Zé aí. Deixa aí. Deixa ele aí. Esse é o Zé. E é porque eu vou fazer uma declaração de amor para o Zé. Zé! Lá atrás daquele morro tem um pé de batatinha. Toda hora que eu te vejo, eu fico chateado pra caramba. Valeu, Zé Luiz Ramos. Daqui a pouquinho ele está de volta. Ele está de volta? Não sei. Daqui a pouquinho ele está de volta. Aí? Aí eu achei que eu estava ao vivo com o Zé. Parabéns, Zé. Resenha parte, meu irmão.